Na hora de investir, empreendedores de sucesso procuram empresas com oportunidade de crescimento, rentabilidade e credibilidade. Te convido a acompanhar esses números. Em 2019, a Jean-Rosé passou a ter 50 novas franquias por todo o Brasil. Agora somos mais de 80 e não queremos parar por aqui. Estamos trabalhando forte para em 2020 sermos mais de 200. Esse crescimento tem refletido em nosso faturamento. Batemos o recorde de faturamento anual com 10,5 milhões de reais de janeiro a novembro de 2019. E temos a expectativa de fechar 2020 com um faturamento acima dos 30 milhões de reais. Foram 1.218 consultores graduados. Com muito trabalho, foco e persistência, em 2020 acreditamos que esse número ultrapasse 4.000 consultores. Ainda neste ano, entregamos premiações a mais de 2.000 consultores. Entre bônus ponto a ponto, viagens, premiações diversas e carro zero quilômetro. Aqui na Jean-Rosé temos alegria em premiar o trabalho e esforço de nossos consultores. Por isso queremos premiar mais de 7.000 consultores em 2020. Temos isso como meta e temos a certeza que com seriedade e muito trabalho vamos chegar lá. Os números provam que somos a empresa mais rentável. Em 2019, apenas um dos bônus mostra que aqui rentabilidade é coisa séria e sustentável. De janeiro a novembro tivemos mais de 131 cotistas, graduados a ouro e acima. Em 2020, sermos mais de 350. E para coroar um dos melhores anos da Jean-Rosé, novembro foi um mês espetacular. Tivemos a alegria em entregar um HB20, zero quilômetro, quitado através do bônus, acumulou, ganhou. Isso mesmo, aqui os pontos acumulam e você troca por prêmios e viagem. E esse foi apenas o primeiro. Em 2020, serão muitos carros zero quilômetro. Buenos Aires, mais de 40 líderes foram premiados com a primeira viagem internacional da Jean-Rosé. Teve tango e muita alegria. E a locomotiva não para. Estamos a todo vapor. Em 2020, temos a certeza de um ano ainda melhor. Já anunciamos a data do primeiro cruzeiro Jean-Rosé, convenção no maior resort de praia do Brasil, o Costão do Santinho em Florianópolis, além de muitos lançamentos. Tudo isso no primeiro trimestre de 2020. Números comprovam. Somos a número um em oportunidade de crescimento, rentabilidade e credibilidade. E acredite, nós estamos apenas começando, porque o melhor está por vir. Quer vencer? Vem pra Jean-Rosé!